E aí meus queridos e queridas, estou aqui novamente com o Gutão, né? Salve! Sua alegria? Graças a Deus! E agora a gente está a bordo de um dos carros que é ícone também e muito procurado agora na atualidade para montar. Aham! Que é o Polo 9N. 4. 4. Fale para mim e para a galera que está em casa, quais são as diferenças de nomenclatura que eu acabei de falar aqui entre os Polos, por gentileza. Como que funciona? É o Polo em zonhão, né? Que é aquele farol de Mercedes separadinho. É o modelo 9N. Aí vem o 2007 ao 2012, que é aquela frente em V. É o 9N3. E esse já é o modelo mais novo, que é o 9N4. Até 2012, até 2014. Daí 2015 parou, que daí é onde ele muda para o Polo TSI. E aí não tem mais essa nomenclatura. Não tem mais, daí acabou. Agora tirei a minha dúvida. Não vou errar mais. Bom, Polo, que ano que é esse aqui que a gente está gravando? 2012. Ele é um Comfort Line. Motor? 1.6. 1.6. Tem diferenciação de motor nos Polos dessa geração? Tem. Tem ainda o 2.0. Tem o 2.0. Bom, aí vindo aqui para a parte interna. Entre os Polos que a gente comentou agora, tem diferenças entre painéis ou não? Todos eles vão vir nessa característica. Todos eles vêm nessa característica. O que muda é a cor do console central. Ok. Porta-copo, que alguns não veem. Você pode colocar. O tal do porta-cartão. Ar digital. E o RD5. Nos modelos mais novo, o 9N, ele não vem. Não vem nem de fábrica nada. Nem de fábrica nada. A não ser que o cliente peça algo. Não, daí o que vem de fábrica é aquele mais simples. Que é um só. Ah, ele é mais curtinho aqui, né? Isso, e daí vem o porta-treco, né? A gavetinha. No local dos botões aqui é a gavetinha. Isso. E aí o ar-condicionado no botão. É o Climatic daí. Airbag, todas as versões vêm ou não? Não. Os 1.6 tem 1.6 com airbag ABS e 1.6 sem airbag ABS. Os 2.0 vêm todos com airbag ABS. Freio a disco nas quatro rodas. Esse daqui? É 1.6 com airbag ABS. Não tem freio a disco nas quatro rodas. Volante. Original do carro. Original do carro com airbag. Esse daqui, a versão, não conta com o comando de som do volante. Isso seria algo opcional na compra do veículo ou não? Isso, é um opcional que a turma acrescentava na hora de comprar o veículo. Por ser confortline, teria sim, em tese, que vir. Que vir, exatamente. Por algum motivo, não veio. Aí painel lá de instrumentos, conta ali com conta giro, relógio digital, né? Com o mostrador de volta. Isso. Ali não mostra só a questão de porta, né? Mostra também a... Autonomia. Isso. O KM. Ligue aí pra nós fazendo, por favor. Só pra entrar. E mostra até o som. Olha que da hora. O grau, temperatura ambiente, né? A temperatura externa do carro. Olha que legal. A autonomia e em cima lá o do som. A média. Ah, mexeu aqui na lateral. Aqui na lateralzinha. Aí tem consumo instantâneo. Uhum. A média. Uhum. Tem autonomia quanto roda ainda esse tanque. 30 KM. Quilômetros. 9 quilômetros eu andei, né? Uhum. E a média de quilômetros por hora. E a média de velocidade. Média de velocidade. E é isso. Pra galera que tá em casa, né? E se perguntando, né? Como que os carros modificados entram na sua vida? Sempre. Sempre gostei de carro. Meu pai era um entusiasta. Gostava muito de carro. Então sempre teve dois, três carros. Final de semana lavando. Inserando. Cuidando, inserando, trocando roda. Então, desde pequeno. Vamos entregar a idade agora. Quantos anos você tá mexendo com carro? Você comentou que foi com 15. Vídeo. Com 15, então, eu tô com 30 e... Tendei 4. Faz quase 20 anos, então. Caramba. 19 anos, teu amor. Que você tá mexendo. Na lida. Tem outra polêmica que vem junto com o Guto 272. Que é a polêmica da fixa. Como começou essa história? Ah, o que começou foi na época do gol, né? Que eu tinha um gol em 2010. Qual era o slogan do gol que perdura até hoje? O mais baixo. O mais baixo do mundo. Você que lançou isso na época? Como que foi essa história? Quem lançou foi o cara do Rio de Janeiro. Na época eu montei o carro nas 17. E sem querer, assim, o cara lá do Rio de Janeiro também tinha montado um nas 17. E tipo, meio que se doeu com o meu carro. Que eu não montei pra brigar, disputar com ninguém. Você montou pra você. Exatamente. Daí ele começou a falar. Se tiver mais baixo, me liga. O meu gol é o mais baixo do mundo. Ou não me chama o Léo Pai. Nossa. Aí eu sei que deu maior... Bafafá. O D2M veio, filmou o carro, mostrou o carro. E o cara sumiu. Aí passa essa história do G5 mais baixo do mundo. Aí entra um quesito que na época, justamente dessa polêmica, muita gente falava mal da suspensão a ar. E acabou criando uma história de fixa pra sempre e tal. Ah não, é. Porque na verdade eu, no meu vídeo, no vídeo do G5 mais baixo do mundo, no final do vídeo eu acabo falando... Fixa sempre. Entendeu? É isso que a turma me zoa até hoje. Porque há 10, 12 anos atrás eu falei no vídeo isso. E consequentemente, há uns 3 anos atrás, quando eu comprei a Passat, eu montei suspensão a ar. Aí a turma, ah, mas não era fixa sempre? Não era fixa sempre. E não, a prioridade mudou. A suspensão a ar evoluiu, melhorou muito em relação à instalação. Tem sensores de posição. Não era acessível o compressor, hoje é acessível. Eu acabei migrando pra suspensão a ar devida à comodidade, a hoje eu ter uma família, precisar usar o carro. Não que na época da fixa eu não usava. Lógico que eu usava, eu sempre usei pra tudo. Só que eu não tinha um gato pra puxar pro rabo, então era eu e eu. Então se quebrasse isso, aquilo, largava. Já larguei o saveiro quando quebrava no posto, final de semana. Hoje eu não posso fazer isso. Você tem filho, né? Você precisa do carro. Exatamente. Então eu optei pela suspensão a ar. Não que eu não goste mais da fixa, não. Tenho nada contra. Mas hoje em dia me atende muito mais a suspensão a ar. Por quê? Eu ando baixo na altura que eu quero, que eu gosto de andar. Que te serve. Que me serve, eu posso ir pro sítio da minha avó, eu posso ir pro sítio do meu sogro, precisou levantar o carro, eu não tenho dor de cabeça. Viu um comando, nós ergue. Nós ergue. A gente tem uma história no mundo automotivo. Sim. O guto de antes com o guto de hoje. Você olha pra trás vendo o guto na maturidade inicial com a de hoje. Qual que é o parâmetro que você traça? Um raio X vosso. Ah, a gente amadureceu, eu, na verdade, amadureci bastante. Com relação a isso que eu te falei. Antes eu não tinha um gato pra puxar pro rabo. Era eu e eu, trabalhava pra sustentar meu carro, os meus gostos e ponto. Hoje não. Hoje eu trabalho pra sustentar uma família, duas crianças, porém, eu tenho meu gosto. Que é o carro. É o meu hobby, entendeu? Então, a gente não largou mão, eu não larguei mão de mexer. Porém, eu não posso ter um carro ou um dedo do chão. Ah, é. Por causa da prioridade das minhas filhas. E viajar com a minha família, isso, aquilo. Não que eu não posso, lógico que eu posso. Mas eu não vou. Você tem mulher, você sabe. Sim. Não vou gerar uma dor de cabeça, um estresse, pra quê? Sem necessidade. Então, hoje a gente tem que prezar a qualidade de vida. Exato. E, com certeza, alinhar com o hobby que a gente gosta. Mas é claro. Entendeu? Aí entra uma questão, que daí eu entro também aqui pra falar, e se eu tiver errado você me corrige, que é a maturidade. Sim. Quando a gente é mais novo, que você comentou, tá nem ligando. Não, eu acho engraçado. Se vai quebrar, se não vai quebrar, se a polícia vai parar, se não vai parar, se vai perder, se não vai perder. Vai do jeito que vai. Só vai, né? Quando a responsabilidade começa a chegar, mulher, filho, trabalho, você começa, poxa, mais... Dinheiro com multa, dinheiro com quebra de carro. Poxa vida. É escola que a gente tem que pagar. Exato. É tênis, é roupa, é o alimento. As necessidades. Exatamente. Então, a prioridade muda. Só que o gosto, o hobby, graças a Deus, continuou. Entendeu? Então, o Guto amadureceu junto com os carros e não perdeu o hobby. Criou um pouquinho de juízo. Isso é difícil. Só um pouquinho. Tá bom. Pra enganar o pessoal que tá em casa. Que da hora, Guto. Olha, essa é uma história interessante de ser contada. Entendeu? Porque às vezes... Mas não tenho nada contra quem usa fixa. Brinco com os que usam arroz fixa. Tem uns que ficam bravos e tal. Pelo amor de Deus, gente. Não levem na maldade. É uma brincadeira sadia. A turma de São Paulo lá brinca do meu carro. Isso, aquilo. Meu, é uma brincadeira saudável. Exato. Entendeu? É isso que a gente tem que levar pra vida. O respeito. O respeito. O respeito tem que imperar. E uma vez que a gente erre a mão numa brincadeira, se a pessoa chegar e falar, poxa, eu fiquei chateado. A gente pede desculpa e vida que segue. Vida que segue, exatamente. Vira a página e já era. Porque falar que a gente nunca vai errar é utopia. Não, com certeza. Não é verdade? Não, a gente é. A gente é ser humano, né? Claro. Outro ponto. Só que a gente tem que ter humildade pra admitir, reconhecer o erro e pedir desculpa. E mudar. Exatamente. Ou dar uma melhorada. Exatamente. É difícil. É difícil. Mas não é impossível. Não. Outro ponto pra quem tá em casa, né? A gente tá falando de filho, de família e tal. Aí às vezes a pessoa tá lá, poxa, eu queria tanto montar um carro e não consigo. Qual que é a dica que você dá pra molecada que tá vindo agora? Porque assim, tem gente que pensa, ah, hoje é fácil. Não é. Antes era mais fácil montar um carro. Antes era mais fácil. Hoje é muito mais caro. Mas pra quem tá em casa, qual que é a dica que você dá? A dica é trabalhar, correr atrás, focar no seu sonho, focar no seu objetivo, entendeu? Que é o que eu falo. Eu consegui. A Passat Variante que a gente tava falando, era um sonho muito distante pra mim. Demorei 10 anos pra conseguir, mas eu consegui. Então muita gente me pergunta no Insta, tenho sonho de ter uma suspensão ar, mas não tenho condição, hoje em dia é caro, ou tenho medo. Meu, foca no seu sonho, procura os profissionais capacitados, entendeu? E mete a cara. Vai, corre de atrás, porque eu consigo, você consegue, você aí também consegue. Que bacana. Não é do dia pra noite. Ah, fiz 18 anos, quero estar de nave. Não, não é. Começa devagarzinho. Às vezes começa com uma fixa, meia altura, pra você sentir o que é ter um carro rebaixado. Entendeu? Não foi, ninguém começou já arrastando o carro no chão, entendeu? Mas é isso. A dica é focar no sonho, batalhar, correr de atrás, levantar cedo. Rotina, constância. Constância. Né? E problema todo mundo tem, todo mundo passa. Eu não sou diferente, você não é diferente. Ninguém. Você aí que tá assistindo também não é diferente. Mas a gente tem que ter a cabeça, a maturidade, pra poder superar esses problemas, superar os obstáculos e chegar no nosso objetivo. E saber esperar. Saber esperar. Paciência. Que é o que mais dói. É o que mais dói. É o mais dolorido, cara. Bom. E custa caro se você não souber esperar. Se não, é. Os nossos pais, os mais antigos falam, né? Se colocar carroça dentro dos bull, dá problema. Dá. É um dito popular que é pura realidade. Demorou. Mas a gente aprendeu, você também aprendeu com isso. Sim, tô aprendendo até hoje. Tô aprendendo até hoje. Sim. Bom, obrigado pela dica, você que tá em casa aí. Tá diante de uma pessoa experiente, que já teve vários carros. e nesse momento, tá passando por esse lance da espera, o Guto tem um sonho, que ele vai realizar muito em breve. Estamos na busca, um sonho também longe, distante, mas estamos focados. Financeiramente falando, é algo assim, meu, né? Não é algo que eu costumo dizer, né? A gente trabalha um dia pro outro, né? Sim. E não vem, assim, de uma grana lá de trás, que teve herança e tal. Não, sobrou, o pai deu, né? A gente tá ralando. Ralando. E sem deixar as prioridades. Claro. Entendeu? Aí quem tá em casa fala assim, ah, é fácil pra ele falar que ele já teve. Pelo contrário, ele tá com um sonho na Lido. É, todo mundo sabe, cara. Quase acontecendo. Né? Pode falar? Pode. Ele quer uma Mercedes... Stacey Wagon. Então, não é um carro fácil de comprar. E ele tá esperando o momento certo. Então, assim, não pense que, ah, o cara já teve, né? Não, pelo contrário. Ele tá também sofrendo a espera. Não, estamos sofrendo. Não é à toa que ele acabou de falar da Constante. E lá, meter um carnezão e, puta, e aí? Depois vai pagar. Pagar, puta, beleza. Mas, puta, se apertar, tenha responsabilidade. Filho. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Filho. Quando você não tem nada... É uma caixinha de surpresa. Exato. Você não sabe o que vai acontecer. Teve mês de eu gastar 800 reais em uma farmácia. E aí? Você não esperava. Aí, se eu tenho uma parcela... De mil? De mil. E aí? É verdade. Eu pago a parcela ou eu pago os remédios do filho? Não, tá maluco. Não tem nem. Então, por isso que a gente tá falando. Pé no chão. Correr de atrás. Fazer certinho. Claro. Entendeu? Fazer coisas boas. Plantar coisas boas. Que no final, o papai do céu... Manda. Manda. Show de bola. Voltando pra questão do carro. A gente falou da parte de painel. Falou dos modelos. Vamos falar um pouco do banco. Eu não sei se vai pegar, mas a costura do banco é azul, né? Isso. A costura é azul. Hoje não tá muito sol. Mas quase que dá pra ver aqui na câmera. Espero que vocês estejam vendo em casa. Olha. Ele é um azul... Um azul pastel, né? Um tom mais pastel. Isso. Era uma coisa que eu não tinha visto. Olha que legal. Aí. A manoplinha do câmbio original. Isso. Freio de mão também. Original. Todos esses detalhes do carro já são em aço escovado. Olha que legal. Uma doplinha aqui. Que da hora. Aí tem o comando dos vidros na porta do motorista. Tem como travar o vidro também nas portas de trás, né? Aí destrava e trava a porta ali. Aí tem o lance de regular o retrovisor no R. Você engata o retrovisor de escamboteia pra ver a guia, né? Pra ver tudo certinho. E quando eu falo retrovisor é o espelho que vocês estão vendo aí. Tapete, né? Originalzinho, tudo certinho. Aí coloquei os olhos de gato das portas, né? Ah, esse não tinha, né? Não. Na verdade ele tem, ó. Ele tem, só que ele não acende. É refletivo apenas, né? Isso. Detalhe. Essas peças que a gente também vai falar do porta-louvas, você tem disponível pra venda? Como que é? Tenho, tenho sim. Tem disponível. Mas é só chamar que a gente desenrola. Aqui no porta-luvas. Mando pra todo o Brasil. Abre ele pra gente ver. O porta-luvas, ele não vem com isso, né? A gente colocou um freio de porta-luvas. Olha aqui a abertura de porta-luvas. Olha. Então ele abre bem suave. Ou sem isso aqui ele cai. Aham. Então você abriu aqui. Olha que bacana. E o que fazia quebrar muito aqui a estrutura. Pra não ter o freio. Esse freio, ele é um característico dos carros mais novos. Da onde você surgiu essa ideia? Não. Na verdade é um opcional que tem do carro. E que muita gente nem sabe e não pede. E muita gente nem sabe e não pede. E não compra ela. O vendedor também não fala. Mas temos agora na lojinha do Guto. Só chamar. Aí do lado tem o porta-óculos. Porta-óculos. Também que é original. Se precisar eu tenho pra vender. De volta. Vou mostrar os detalhes. Opa. Chama. Luz de cortesia. Farol automático. Sensor automático. Tá? Original do farol. Os detalhes são esses. Interna tudo de LED. Nos cortesia na porta, nos pés. Ó, chama. Detalinho que faz toda a diferença, né? As pedaleiras que eu coloquei também. A iluminação traseira. Todos tem ou não? Não. Esse modelo específico. Posto de cabeça. Também original. Banco de partido também. Olha que da hora, mano. Que toque. Que é o diferencial. Banco de partido e as costuras em azul. Perciar polo. É uma coisa que você tinha como plano ou foi acontecendo? Na verdade, não tinha como plano. O meu plano em 2018 e 2019 era, em 2020, comprar um polo pra uso dia a dia. Por quê? É um carro que eu sempre gostei. É um carro que eu sempre tive ideia, assim, de manutenção barata. Então, é um custo-benefício da categoria excelente e que me atende perfeitamente no dia a dia. Com economia, essas coisas. Então, eu sempre quis ter. Aí, em 2021, o ano passado. Maio agora vai fazer um ano que eu comecei nessa caminhada dos polos. Se tornou poleiro. A turma toda manda lá pra mim, rei dos polos, mas... E aí, nessa daí, você acabou montando um, aí vender, eu ver o outro. Eu montei, montei, vendi, montei, vendi. O verde eu montei, eu vendi sem montar. Olha só. Esse daqui também tá praticamente vendido. E não tá pronto. E não tá pronto. Você vai entregar pronto com as rodas, pressão ou não? Não, o cara quer original. Ele quer original. Quer o carro original. Poxa vida. É, pra gente que gosta do carro mexido, eu agora fiquei triste. Mas tá bom, o cara quer original. Vai ficar lindo. É, ficaria lindo montado, mas se ele quer original, a gente fala de porta-malas. Quase dá pra morar aqui. É bem grande, bem espaçoso. Bem espaçoso. Gostei pra caramba do sedã por causa disso. É uma diferença que você comentou do hatch. É enorme. O hatch é espetacular, entendeu? Não tem o que falar. Mas o sedãzinho, pra quem tem família, espaço. Aí aqui, algo que dá pra fazer. Colocar a câmera, né? Isso. Tirar isso aqui, dá pra colocar a câmera. A traseira, você comentou que dá pra fazer acender a lanterna aqui. Isso, acender esses dois lados igual do Jetta daí. Porque ele faz uma menção à traseira do Jetta, né? Quando você olha essa traseira, as quatro lanternas, né? Ai, que da hora. Ai, que coisa bonita. Não? E aí se você acender, vai ficar da hora, hein? Bom, o Guto também é bastante conhecido pra esses carinha aqui. Que aqui, no caso, é refletor, né? Tem luz de neblina nesse carro? Não tem. Não tem? Não, esse não. Pra quem? Pra quem tá assistindo o vídeo e não conhece o Guto, vale a pena entrar no Insta lá. Pegue lá no meu Insta. E acompanhar os stories. Porque, inclusive, tem o Insta, né? Tem, tem o Insta, arroba apagoneblina. Apagoneblina. Que a turma fica andando com neblina acesa e a gente pega. E é um negócio engraçado, cara. Engraçadíssimo. Pra você que não conhece, vale a pena acessar. Aqui não é neblina. Aqui é só... Só olho de gato. Olho de gato. Esse carro não tem neblina. Não tem neblina. Não tem. Então, esse carro nunca vai ouvir o Guto falar. Apagoneblina. Bom, aqui, roda original. Aro 15. Qual que é o nome dessa roda? Você sabe me dizer? Não sei o nome. São as rodas originais do Polo Sportline. Maravilha. Ou seja, não é do Comfortline. Já foi instalado ela, Azul. O que você me acha? Não. É, e eu acho que ela veio como opcional. Como opcional. Mas... Eu acho que o cara pagou a mais pra vir com essa roda. Pra vir com essa roda. Isso. Olha que legal. A cor, pra quem tá em casa, né? E não tá entendendo nada, é um azul perolizado. Azul boreal o nome dessa roda. Azul boreal. Tem hora que parece cinza, tem hora que parece preto. Hoje não tá tão sol. Aqui na frente, outra característica. Né, placa. Placa. Placa de LED. Você aconselha o pessoal a andar a placa de LED? Não. Por quê? Porque leva multa. Mas, como a gente tá perto da vossa residência, deu pra dar uma curtida assim a placa. É uma frentona invocada, né? Maravilhoso. Olha aí. Carro top. Tem versão desse carro, Guto? Com teto solar? Tem. Tem? Tem. É raríssimo. Raríssimo. Sedã é raríssimo porque ele só veio no sedã, só veio no 9N4 com teto. Olha isso. Então, esse daqui... E tem gente com 9N com teto, não é original, é montado. Montado. Original da Volkswagen, só esse modelo saiu. E é raro de achar. É. Tanto com teto e quanto o 2.0. Olha só. É, o pessoal vai no 1.6 por questão de economia e tal, né? E eu já sou diferente. Eu já, na minha mão, o 2.0 é mais econômico. É pé, né? É. É porque se você pensar, se você tem um carro mais frouxo, você tem que acelerar mais, acelerar mais. O carro desenvolver, aí ele vai gastar mais, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. É o melhor motor maior, com mais potência, mais robusto que tem. É um polinho, falar pra você, é ganhão, 2.0, meu Deus. Que da hora. Bom, aqui é um motor 1.6, é motor AP, o que é esse motor? EA111. EA111. É, EA111. EA111. Faz uma coisa assim. É. Eu filmei um polo e dei uma gafe dessa, achando que o motor era AP. Aí o pessoal caiu matando, mas eu tô aprendendo, gente. Você tem que ter um pouco de paciência comigo. Olha que legal. Quer pra lá? Vamos abrir isso aí, pra gente dar uma olhada. Olha que da hora, farolzinho. Máscara negra original, né, Guto? O original, os faróis foram revitalizados, tá? Tava tudo queimado. Aliás, isso é um ponto específico que a gente não falou no outro vídeo. Quem que cuida dos carros do Guto pra essa parte de venda, essa parte estética? Auto Gold. Auto Gold. Vamos deixar aqui na descrição também. Johnny da Auto Gold, o que você precisar é uma clínica automotiva. Que legal, parabéns pro Johnny. Aí falando em motor, então esse é um motor que a gente tá em dúvida se é o EA11. EA111, isso. EA111, isso aí. Lembrou? Beleza. 1.6. Tá muito, tá filézinho. Flex. Olha que bacana, mano. Que da hora, mano. Todo original. Que da hora, hein, só. O carro tem 100 mil quilômetros. Nossa, novinho. Fez revisão na concessionária até 70 mil. Olha que da hora. Tá registrado ali, tudo certinho, carimbado. Concluindo a venda, o vendedor tá feliz. Tá, feliz. Se, por ventura, Deus o livre guarde, esse comprador não ficar com ele, aí você vai montar. Não, eu vou montar de qualquer jeito. Ah, tá. Na quarta-feira eu vou viajar. Tem o encontro lá em Santa Catarina. Ah, tá. O Bag de Friends. Você já até avisou o comprador. Já, já avisei com ele. Ele falou, não, não tem problema, pode montar o carro, pode viajar. Que tá muito perto, ele não consegue vir pra Sorocaba na segunda ou terça resolver. Ele é do Rio de Janeiro. Aí você negociou, né? Não vou perder o rolê. Exatamente. Não vou perder o rolê também. Outro detalhe que você acabou de bater a mão. Esse carinha aqui, é característico de todos os polos ou não? Não. O varão, como que é a história? É, na verdade, os 2003, 2004, eles já vêm com o amortecedor. Então você levantou, agora os mais novos eles regrediram, voltaram. Pô, Volkswagen. Pô, Volkswagen. Pô, Volkswagen. O que que aconteceu, Volkswagen? Retroagiu, pô. É pra ir pra frente, não pra voltar. Os 2003 vêm tudo com o amortecedor. E a carroceria é a mesma, né? É a mesma coisa, a mesma. E é porque tirar, né? Bom, como o meu pai sempre fala, eu com o engenheiro novo que quis inovar, mas daí ele errou. É, ele inovou pra trás. Outro detalhe que a gente tava comentando. Ele vem com esses pinos aqui, que faz uma alusão que vai uma capa. Porém, no Brasil não tem essa capa, confere, né? Não, tem, só que é a mesma capa dos modelos mais antigos. Ah, tá. O que nem, se você pegar um 2003 1.6, ele vem com a capa em cima. Ah, é verdade, é mesmo. É o mesmo motor. Por isso que ele vem com esse suporte. De novo. Aí, em vez de ter esse filtro aqui, o filtro vem na capa. Olha isso. Só tem a capa quadradona e a bateria aqui. Que fica mais bonito, né? Não fica nada aparente. Exatamente. Que coisa, não vai entender por que que tiraram. Tiraram a capa. Não tem a capa. E o filtro de ar vem dentro da capa. Olha isso, ó. Pra você ver que é original assim. Original, então esse daqui é do próprio do coletor, tá vendo? Coletor mesmo. Aí vem, encaixa. Então, o mesmo coletor que usa no 2003, usa no 2014. Que loucura. É o mesmo carro. Olha que dó. Só muda a frente e a traseira. Que loucura. Chique show. Esquecemos de falar alguma coisa, Guto? Não. Quem que você agradece, Guto, mais uma vez, por estar realizando tantos sonhos assim? Fale primeiramente a Deus, né? Amém. Por estar me concedendo aí, viver realmente o que eu tô vivendo. Nunca imaginei. Virar o que virou de polo. Graças a ele lá em cima. Que legal. E ao seu esforço. Sim, ao meu esforço também. Claro. E agradeço a todo mundo aí que me acompanha. Você aí pela oportunidade de aparecer no seu canal. Ô, louco. Tá? E é isso. Tamo aí na luta, na caminhada. Sempre sendo honesto com todo mundo. Não querendo passar por cima de ninguém. Com certeza. E Deus venha abençoando. Amém. Bom, eu agradeço você por essa oportunidade. A gente tá gravando, mostrando o carro. Quando ficar pronto, se der tempo. A gente já grava ele também. Se o comprador não vir pegar o carro. Não, a gente vê. Ele quer que mude algumas coisinhas também. O cara gosta. Só que ele é um entusiasta. Ele quer o carro originalzinho. Mais original. Mas ele quer que mude o fundo do som, que é azul, ele quer branco. E o fundo do ar-condicionado também, que é azul, ele quer branco. Aí vai ficar todo o fundo branco do painel inteiro. Top. Maravilha. Dando tempo. Não. Não, a gente marca, eu falo com você e a gente grava. Eu volto pra gente gravar. Vê como que esse carro vai ficar. Vai ficar um espetáculo. Você que procura Apolo. Não, louco. Eu vi as rodas lá. Você que procura Apolo. Pode chamar. Pode chamar aqui na idade. Se não tiver, a gente acha, procura. E sempre carro, né? Filé. Filé. Nesse padrão aqui. Nesse padrão que tá aqui. A gente gosta, né? É o que eu falo. Montei o carro pra mim, pro meu uso. Apareceu o comprador. Apareceu o comprador dele. Putão, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, meu querido. Deus abençoe. Agradeço a sua esposa, que teve paciência com a gente, pra gente gravar o carro. Parabéns pras filhas também lá, que também gostam de carro. E você que tá em casa, pegou o recado, pegou a mensagem. Vamos pra cima. Beleza? Mais. Putão, obrigado. Tamo junto. Valeu. Farou.